Então no vídeo de hoje nós vamos te mostrar quais são os fundos imobiliários que a gente está comprando nesse início de mês de junho. Eu sei que isso pode parecer estranho, né? Esse vídeo ser no dia 1º de junho, mas ele envolve fundos imobiliários que a gente está comprando inclusive hoje aqui para os nossos clientes de Wealth Management do Clube do Valor. Só que a nossa ideia com esse vídeo, ela nunca é te passar diquinhas. Essa aqui é uma série que a gente faz todos os meses, só que a ideia não é que você pegue e copie esses fundos imobiliários. Aliás, copiar pode custar muito caro para quem não sabe o que está fazendo. A nossa ideia, na verdade, é chamar a sua atenção, a gente teve muito sucesso nisso e você está aqui, e te explicar por que a gente está comprando cada um desses fundos imobiliários, te explicar a nossa estratégia, explicar como é que a gente enxerga o mercado para que você, com base nisso, decida se faz sentido ou não para ti a nossa estratégia, decida se aprofundar ou não nela, ou ir para outras estratégias de investimentos. O que a gente defende muito aqui é que todo investidor tem que ter estratégia. Então, em breve, eu vou deixar aqui o José com vocês. Eu, Camilo, sou porta-voz do Clube do Valor, vou deixar o José aqui com essa listinha de fundos aí que a gente está comprando. Mas, a gente, se eu te pergunto quais fundos imobiliários você está comprando agora, está aproveitando essa farra dos yields enormes? Comenta aqui abaixo para a gente saber, e tem uma troca muito boa aí entre os clubistas. E, é claro, se você ainda não é um clubista, se você está assistindo esse vídeo, olhou e não está inscrito no canal, clica no botão de inscrição e clica no sininho para você receber mais vídeos aqui no The Game sobre investimentos, que a gente sempre tenta trazer aqui. E, enquanto eu roda a vinheta, enquanto eu vou deixando o José aqui, já dá o dedo no like. Senta ali, dá o dedo no like, faz com que o vídeo chegue a mais e mais pessoas. E é assim que eu vou encerrar a minha participação, tá? Aqui estão os fundos imobiliários, vou deixar nas mãos do José aí para que ele conduza esse vídeo. E vou seguir aqui nas preparações do meu dia a dia. Tamo junto! Vamos começar aqui o vídeo, então, com o primeiro fundo imobiliário dessa lista, que é o XPPR11. Esse fundo talvez você já conheça, talvez você já tenha ouvido a gente comentar aqui em vídeos como esse aqui que eu estou fazendo. Esse aqui é um fundo de tijolo, é um fundo do tipo híbrido, ou seja, ele pode investir, consta na política dele, que ele pode investir em alguns setores diferentes e alguns tipos diferentes de imóveis. E se a gente for olhar especificamente para o portfólio do fundo, com esse gráfico de pizza que está aqui na tela, a gente vê que a maior parte do patrimônio do fundo está, de fato, investido em imóveis. 98% da carteira investido nos imóveis, o patrimônio investido nos imóveis. Isso pode parecer estranho estar comentando isso aqui, que é um fundo de tijolo que investe em imóveis, mas o fato é que alguns fundos não conseguem alocar o seu patrimônio, o seu dinheiro tão bem, e acaba tendo ali um percentual um pouco maior em cotas de outros fundos, ou mesmo um percentual maior em caixa, que não é o caso aqui desse fundo. Se a gente for olhar para os imóveis performados do fundo, a gente tem esses aqui que está aparecendo na tela agora. Alguns edifícios diferentes, majoritariamente edifícios corporativos, conforme consta também no relatório gerencial, nos relatórios gerenciais que esse fundo publica a longo do tempo, e também tem um imóvel em construção dentro do portfólio do fundo. O fato dele ter um imóvel em construção, em comparação aos outros que já estão construídos, já estão operando, não configura ele como um fundo de desenvolvimento, assim que ali uma pequena parcela da carteira dele está, de fato, em um imóvel que ainda não está operacional. Se a gente for olhar para os números desse fundo, que é o que mais nos interessa aqui no Clube do Valor, a mediana do dividend yield mensal, considerando os últimos 12 meses, está em 0,81% ao mês, que pode parecer baixo para você se você estiver comparando, em especial, com fundos de papel, mas para fundos de tijolo, esse é um patamar bastante interessante, bastante saudável. E se a gente olhar para a relação de preço, relação de preço por valor patrimonial, dado que o valor patrimonial é o valor dos imóveis que tem no fundo, a gente tem uma relação de preço de aproximadamente 0,69% ou 0,70%, basicamente 30% de desconto no preço da cota em relação ao valor dos imóveis, ao valor dos ativos, ao que tem por trás da cota, o que tem por trás desse fundo imobiliário. Consequentemente, ele acaba sendo um fundo bastante descontado e um fundo que paga dividendos bastante interessantes. Nesse caso, ele ocupa atualmente a quarta posição da estratégia S-Rank. Quer dizer que é por isso que a gente está investindo nesse fundo imobiliário específico? Olha, talvez até seja, né? Você me ouviu falar até agora. A estratégia S-Rank, a estratégia que nós utilizamos aqui no Clube do Valor, foca exatamente nesses dois pontos. Tanto nas relações de preço, no desconto, no potencial de valorização de um determinado fundo imobiliário em bolsa, como também nos rendimentos que ele paga, nos dividendos que são distribuídos pelo fundo ao longo do tempo. E o que a gente faz aqui é justamente capturar, justamente identificar, selecionar e investir nesses fundos imobiliários que possuem essas características, que estejam ao mesmo tempo descontados e pagando bons rendimentos. E é por esse exato mesmo motivo que a gente escolheu esse segundo fundo para te mostrar nesse vídeo aqui, o fundo SARE11, um fundo que a gente já mencionou aqui no canal anteriormente também. Esse é um fundo de tijolo do tipo híbrido. Por que ele é do tipo híbrido? Você já vai entender por quê. Olha só, se a gente for olhar para a carteira desse fundo aqui, a gente tem mais ou menos uns 70% investido em imóveis, e o restante em cotas de outros fundos imobiliários, e também um pouco em renda fixa, em caixa para provisionamento ali, para o que o fundo precisar. E se a gente for olhar especificamente para onde o fundo investe, quais imóveis ele tem no seu portfólio, lembra que eu disse que ele era um fundo do tipo híbrido? Isso se dá porque ele tem quatro imóveis diferentes dentro da sua carteira. Ele possui dois imóveis corporativos, duas lajes comerciais, dois prédios de escritórios ali em São Paulo, conforme consta nesse mapinha que está no relatório gerencial do fundo imobiliário, mas ele também tem dois ativos logísticos. Ou seja, ele é um fundo que investe tanto em lajes corporativas, como em galpões logísticos. Os galpões logísticos estão ali em um raio de 30 quilômetros na região da Grande São Paulo, e tem um imóvel de logística em Santo André e outro em Barueri, ambos com uma vacância zerada, 0% de vacância. Além disso, como eu mencionei, ele também tem uma pequena posição em cotas de outros fundos imobiliários, conforme está aparecendo na sua tela agora. São esses os fundos que ele possui em carteira. Mas, de novo, não é só sobre o patrimônio, não é só sobre o que está escrito, sobre as fotos dos imóveis, mas sim sobre os números, sobre os fatos, sobre qual é a situação atual do fundo. Se a gente for olhar para a mediana do dividend yield mensal desse fundo, ela está bastante próxima do último que eu te mostrei, está em 0,83% ao mês, na mediana dos últimos 12 meses. E se a gente for olhar para a relação de desconto desse fundo, para a relação entre o preço e o valor patrimonial, lembrando que o valor patrimonial é o patrimônio, o valor dos ativos que existem nesse fundo imobiliário específico, a gente tem uma relação ali de 0,75, mais ou menos uns 25% de desconto, comparando o valor da cota que você paga no home broker com o valor patrimonial, o valor dos ativos, o valor que tem por trás desse fundo imobiliário. Isso, por consequência, faz com que ele ocupe a terceira posição na estratégia S-Rank, faça com que ele esteja bem posicionado, esse fundo imobiliário específico. E agora, é claro, se você está gostando do conteúdo que eu estou te mostrando aqui, se você está gostando dessa listagem de fundos imobiliários, se você entendeu realmente qual é o racional que tem aqui por trás, que não é sobre analisar a qualidade de gestão, analisar a previsão de crescimento, mas sim analisar os números, os fatos, e conseguir buscar aqueles que tenham um bom potencial e que paguem bons rendimentos também, eu quero te convidar agora para você me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu produzo conteúdo especificamente sobre fundos imobiliários, Então, se esse é um assunto do seu interesse, se você quer aprender a investir em fundos imobiliários de uma forma melhor, de uma forma que leve mais em consideração os dados, os números, os fatos, uma análise quantitativa desse mercado, eu realmente te convido a me seguir lá no meu Instagram, arroba joseveischmidt, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu produzo por lá também. Vamos aqui então para o terceiro fundo imobiliário dessa lista, que agora é um fundo um pouco diferente, esse aqui é um fundo de fundos. Esse fundo específico, o XP Selection Fundo de Fundos, código XPSF11, como eu já disse, ele é um fundo de fundos, então o portfólio dele, naturalmente, é de cotas de outros fundos imobiliários. Se a gente for analisar um gráfico de pizza como esse, que consta no relatório gerencial, a gente vai ver que 92% do patrimônio do fundo está investido em cotas de outros fundos imobiliários, de acordo, é claro, com a política, de acordo com a estratégia da gestão, da gestora que cuida desse fundo específico. A gente pode olhar também para um grafo de barras como esse aqui, para ver exatamente como está a carteira, como estava, pelo menos, no último relatório gerencial que foi divulgado, e onde esse fundo específico investe. A gente vê ali, 7% no MXRF11, 7% no CPTS11, 5% no Bari11, e ali, uma carteira interessantemente diversificada, com vários fundos diferentes. Além disso, ele também possui uma pequena posição em renda fixa, em CRIs, que são títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, atrelados a operações imobiliárias. Olhando, de novo, para os números, para os fatos desse fundo específico, a gente tem que nos últimos 12 meses, ele teve uma relação de dividendos, dividendos pagos por cota mediana do dividend yield mensal, foi maior do que esses últimos dois, foi de 0,9% ao mês, o que é bastante interessante para o investidor que busca ali bons rendimentos. Além disso, atualmente, por mais estranho que possa parecer, pelo fato dele ser um fundo de fundos, ele está descontado. Ele está com uma relação de preço ali na casa de 0,8%, 0,82%, 0,84%. Vai depender, é claro, no dia que você estiver olhando esse vídeo aqui, pode mudar, consequentemente, porque muda o preço das cotas, mas ele está ali com desconto de aproximadamente 20%, 15%, 20%, o que é bastante interessante. Por conta disso, por conta dessa relação de dividendos pagos e por conta desse desconto que ele possui, ele atualmente está na segunda posição da estratégia S-Rank. Ele está muito bem posicionado na estratégia que nós utilizamos aqui na gestora do Clube do Valor para investir em fundos imobiliários. Eu já te mostrei três fundos imobiliários aqui, eu vou te mostrar ainda mais um, mas eu quero que você comente abaixo. Que fundos que você está comprando nesse mês, no mês de junho? Quais fundos exatamente você tem maior interesse? É alguns desses que eu já te mostrei aqui? É algum outro que eu ainda não te mostrei? Talvez o MXRF11, que muitas pessoas invistam? Talvez o HCTR11, que também várias pessoas invistam? Ele saiu nas notícias recentemente? Comenta aqui abaixo que a gente pode ir conversando ao longo do tempo. Enquanto isso, eu já quero, enquanto você já estiver comentando aqui abaixo, eu quero já te falar sobre o quarto e último fundo imobiliário dessa lista e esse é um fundo de um setor também diferente. Agora é um fundo de papel. Ele investe majoritariamente em papéis, em papéis de renda fixa, títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, as conhecidas CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Esse fundo aqui, como vocês podem ver pelo portfólio dele, tem aproximadamente 75% do patrimônio investido em CRIs, investido nesses títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário e o restante está investido, então, em cotas de outros fundos imobiliários e também tem uma pequena parcela em caixa. Esse fundo, assim como vários outros, você sempre vai ver que tem uma pequena parcela investida em caixa, que é um dinheiro que ele deixa ali parado, com bastante liquidez, caso ele precise arcar com algum gasto, caso ele precise distribuir, enfim, é algo bastante comum desse mercado, eles sempre terem uma pequena posição em caixa. E se a gente parar para olhar no detalhe a carteira de CRIs desse fundo específico, a gente vai ver essa imagem aqui que está passando na sua tela agora, uma carteira bastante extensa, bastante diversificada, inúmeros CRIs diferentes. Por que um fundo de papel faz isso? Por que ele investe em tantos CRIs diferentes? Justamente para mitigar o risco que existe individualmente em cada um deles. Um CRI nada mais é do que um título de dívida relacionado a alguma operação imobiliária. E o fato é que essas dívidas possuem risco de crédito, algumas dessas dívidas podem ser muito arriscadas, elas podem dar errado ao longo do tempo, e algumas delas de fato dão errado ao longo do tempo. Por isso, é muito importante que esses fundos de papel, o que eles fazem geralmente é possuir uma carteira muito diversificada, justamente para tentar diminuir o risco individual de cada um dos CRIs que estão dentro do patrimônio do fundo. A gente pode ver aqui também que a maior parte desses CRIs estão atrelados a indicadores de inflação com cupom médio de inflação mais 10,4%. O que isso significa? Um fundo de papel investe em papéis de renda fixa. Renda fixa, como o nome já diz, é um título de renda fixa que possui uma remuneração conhecida. Então, ponderadamente, considerando todos os títulos de renda fixa que estão dentro desse fundo específico, nós temos ali um cupom médio que paga em torno de inflação mais 10,4% ao ano, que é uma taxa bastante interessante. Como a gente colocou aqui também, ele também investe parte do seu patrimônio em outros fundos imobiliários, conforme consta nessa tabelinha aqui. E se a gente parar para olhar os números específicos desse fundo, a gente tem nos últimos 12 meses uma mediana do dividend yield mensal de 1,3% ao mês, que é uma mediana bastante interessante, uma relação de dividendos pagos bastante interessante, bem como uma relação de preço um pouco abaixo do que seria o preço justo. Atualmente, uma relação de preço por valor patrimonial na casa de 0,95. Esses bons números, esses números interessantes fazem com que esse fundo específico aqui ocupe a primeira posição na estratégia Strength. Talvez você conheça esse fundo pelas cores características do relatório e saiba que recentemente ele entrou ali em uma pequena polêmica. Só que é justamente aí que brilham as estratégias de investimento em valor, que conseguem identificar ativos que até podem ser um pouco mal vistos pelo mercado, que as pessoas não gostem muito, que não estejam falando muito bem sobre ele, mas que seguem trazendo altos resultados. Uma mediana de dividend yield de 1,3%. Atualmente, o fundo está de fato descontado, levemente descontado, um pouco abaixo do seu valor justo, valor patrimonial. E é justamente por esses motivos, desconsiderando qualquer critério qualitativo, qualquer critério subjetivo, que faz com que esse fundo, o hectare C, o HCTR11, seja hoje, em junho de 2022, o primeiro colocado da estratégia Strength. Beleza? Tudo certo? Eu espero que com esse vídeo, você não tenha simplesmente pego os fundos dessa listinha aqui e anotado eles como uma dica de investimentos, porque não é esse, não foi esse o nosso intuito aqui. Nosso intuito foi te mostrar a nossa estratégia, explicar o porquê, coisa que eu fiz aqui de fato, expliquei um pouco sobre a estratégia Strength e te mostrei também didaticamente alguns fundos que estão bem ranqueados por essa estratégia, por essa abordagem. Então eu espero que daqui pra frente você tenha uma abordagem clara de investimentos que te ajude a selecionar bons ativos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de compartilhar ele com alguma pessoa que você se importe, que também esteja investindo no mercado de fundos imobiliários. E se você quiser também, pode me seguir no Instagram, vai ter um link aqui nos comentários fixados e na descrição do vídeo também. Beleza? Meu nome é José e eu te vejo aqui no canal do Clube do Valor no nosso próximo vídeo sobre fundos imobiliários. Um abraço, até mais, tchau, tchau. E aí